Boa tarde, meu nome é Marcos, eu trabalho no Museu Municipal de Berlândia e eu estou aqui hoje para mostrar um pouco mais para vocês o projeto de Mala em Fuia, que é um projeto mantido pelo museu em parceria com as escolas do município. Então, ele consiste em uma mala cheia de objetos antigos, de apostilas, jogos e outros materiais didáticos que o professor pode usar na sala de aula para falar um pouco mais sobre a história de Berlândia, do município. Então, eu trouxe aqui hoje alguns objetos para a gente mostrar para vocês. Então, vamos começar com esse aqui. Esse aqui é uma miniatura de monjó. Então, o monjó era um engenho antigo que era usado para pilar o milho ou para descascar o café também. Então, ele é precisado muito em fazendas e ele era instalado próximo ao curso d'água, porque ele é movido à água. Então, a água vem, cai nesse recipiente aqui e levanta o pilão. Então, quando ela enche, essa coisa cai e tritura o milho que está aqui. Então, ela é uma máquina que trabalha praticamente sozinha, né? Porque ele não precisa de uma pessoa lá o tempo todo para ficar operando essa máquina. Então, até um ditado que as pessoas contam, né? Antigamente contavam, falavam que quem trabalha sozinho não joga. Então, esse é um detalhe bem interessante sobre esse objeto. E ele, esse aqui é uma miniatura, né? Foi construído por um artesão da região para mostrar um pouco dessa cultura material da cidade. Nós temos aqui agora ferro de passão. Antigamente não existia energia elétrica. Então, para esquentar o ferro, as pessoas tinham que usar o quê? A brasa do fogão. Então, tiravam lá do fogão a lenha, né? O carvão e brasa e colocavam aqui dentro, né? Para esquentar o ferro. E essas aberturas aqui, nas laterais e na frente aqui do ferro, eram usadas para avivar a brasa, né? Para ela não se apagar. Então, durante a operação, a passadeira ficava fazendo assim, balançando o ferro, né? Para as brasas não se apagarem. E com o vento, elas se mantinham acesas, né? Então, esse é um dos modelos bem antigos, né? Que foram muito usados aqui na nossa região. Esse aqui também é um objeto muito comum, né? Que até hoje ainda existe em alguns supermercados, algumas casas de comércio. Mas esse é um feito de ferro mesmo, a panela de três pés, né? A panela de ferro era muito usada para cozinhar um feijão, né? As pessoas têm até aquela crença que é bom para a saúde, né? Cozinhar um feijão nessa panela de ferro, um fogão a lenha. Então, ela tem toda uma história, né? Desses hábitos, usos e costumes da roça relacionados a ela também. Então, essa panelinha aqui, né? Ela foi muito importante, né? no dia a dia das famílias, né? E com certeza foi muito usada durante o tempo em que ela esteve lá nas fazendas, né? Aqui nós temos uma caixa de biscoitos, né? As caixas de biscoitos. Na época não existiam ainda esses pacotes de biscoitos que nós conhecemos hoje, né? Todos os biscoitos eram vendidos assim, né? Essas latas, né? Decoradas, né? Algumas tínhamos ilustrações bem bonitas, assim, que... Só que eram coisas compradas de pessoas que o melhor poder era visitivo, né? Porque não eram baratas essas latas de biscoitos. Temos também a gamela, né? A gamela é uma vasilha de madeira também muito usada na cozinha, né? E ela tinha vários tamanhos. Ela podia ser aquelas gamelas bem grandes, né? Que colocavam pamonha, que ralavam milho ou outras menores que serviam até como pratos, né? pras pessoas comerem mesmo. Então elas eram feitas artesanalmente. Se a gente olhar aqui a gente vê, né? Até os sinais do instrumento cortante que foi usado para esculpir essa gamela. Então um trabalho artesanal, né? Para um objeto que era bastante usado na cozinha e no dia a dia das famílias também. Aqui nós temos uma forma de calçado. Então, antigamente, para fabricar os calçados, eles usavam formas que tinham diferentes tamanhos, menores para crianças, maiores para adultos. Então, eles usavam essa forma e iam moldando o couro aqui em volta dela para fazer um sapato. Então, é um objeto também que as pessoas não conhecem muito. Quando vão ao museu, não sabem para que serve isso, eu fico imaginando. Não é um sapato, porque não tem onde colocar o pé, mas parece com o sapato. Então, é um objeto bem curioso para quem não conhece. Nós temos aqui agora um feio, colocando os cavalos. Antigamente, o veículo, o transporte era feito ou através de carros de boi, ou então através de cavalos. As pessoas cavalgavam muito, com fazenda e outro. Esse objeto era usado para parar o cavalo. Então, ele ficava preso ali. Na frente, essa parte aqui ia dentro da boca do cavalo. Então, quando ele se puxava o freio, através da régua que ficava preso aqui, essa parte pressionava a língua do cavalo e o fazia parar. Então, esse é um modelo de freio bastante antigo. Tem vários outros também, modelos mais decorados, com motivos decorativos em volta. Esse aqui é um modelo mais simples. Aqui, esse é um objeto bem interessante, que é uma placa de veículo. E ela é de 1923, então tem quase 100 anos. Olha como eram pequenas as placas de antigamente. O interessante é notar também que o nome da cidade na época não era Uberlândia, ainda era Uberabim. Então, nós temos aqui. Isso aqui é um testemunho histórico, que mostra como as coisas mudaram ao longo do tempo. Os antigos nomes da cidade estão aqui registrados. E também a numeração de veículos é só três números. Hoje a gente tem um número maior, inclusive com letras. Então, isso aqui também é um testemunho do tempo. Aqui nós temos um objeto interessantíssimo também, que é uma máquina de cortar cabelo. Hoje nós temos aquelas maquininhas elétricas que cortam cabelo rapidinho. Nessa época não. Ela tinha que ser operada manualmente através dessas aças aqui. A pessoa ia pressionando e essas pequenas lâminas aqui na frente iam se cruzando assim, iam cortando cabelo. Então, puxava bastante o cabelo. Não era fácil fazer o corte de cabelo com esse objeto. Mas na época era o único recurso que existia na cortar cabelo. Ou então eram tesouras. Nós temos aqui também outro objeto também que fala um pouco da história, não só da cidade, como também do país. Que é uma nota. Uma nota de um cruzeiro. Então, o Brasil já teve bastante mudanças de moedas. E algumas pessoas até já perderam o registro de todas as moedas que existiram. Então, é importante também ter esses exemplares de antigas moedas para saber todas as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Essa aqui ainda é uma mais antiga. E essa aqui ainda é de cinco cruzeiros. Valor legal. É interessante notar que o nome do país, o nome oficial, era República dos Estados Unidos do Brasil. Não era República Federativa do Brasil ainda. Então, como eu disse, essas cédulas, Elas também trazem um pouco dessa história, registradas nelas mesmas. Então, agora nós temos aqui um moinho de café. Essa peça também é bastante interessante. Porque hoje em dia nós temos já o produto pronto e embalado. Naquela época, nós as pessoas tinham que fazer todo o processo. Começava pela colheita do café, depois a secagem, depois ele era torrado e, por fim, eles colocavam aqui no moinho. Para moer e fazer o pó que a gente utiliza. Nessa abertura, aqui coloca-se os grãos de café torrados e gira-se a manivela. Aqui dentro dessa gavetinha cai já o pó, que é usado para fazer o café mesmo. Então, esse é um dos modelos mais antigos que nós temos de moinho no museu. E depois surgiram outros que não tinham essa gavetinha, mas esse aqui é um dos mais antigos mesmo. Então, esses eram os objetos que eu tinha para mostrar para vocês hoje. e eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração que nós fizemos aqui. Isso aqui são apenas alguns dos objetos que existem no acervo do museu. Então, esse projeto tem percorrido várias escolas no município de Berlândia e contribuído para o estudo dessa cultura material que nós temos hoje.